Vida, vida, esperança e sonhos Oi gente, tudo bem? Essa é a nossa música do ano, minha e da Correia Ano A Lianinha tá aqui Gente, se inscreva no canal, curta o vídeo Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês uma prática que eu tenho muito Eu gosto muito de colocar, nem dizer bandana porque eu não compro Como eu gosto de costurar, geralmente são retalhos, tecidos que eu tenho em casa Esse eu trouxe do Japão Já fiz com blusa também Esse aqui é um retalho, olha É uma graça, eu vou fazer um xijinho pra minha filha Mas antes de fazer, eu vou usar no cabelo hoje Olha, é cheio de bebezinhos Tem da idade dela, tem menorzinho E ela era assim, bem gordinha Então assim, eu simplesmente dobrei Olha, dobra a parte, sabe? Essa parte aqui As duas pra dentro Ele já é retangular, né? Até ficar tipo uma bandana mesmo Eu gosto, eu gosto muito de usar as coisas no cabelo As pessoas até acham engraçado, perguntam se a religião é alguma coisa Gente, não Quem é? Meus pais poderiam falar, meu irmão Que é de mim mesmo, eu sou assim As vezes o irmão falava que eu parecia uma árvore de Natal Eu gosto de pendurar as coisas Eu gosto de colocar, de me enfeitar Aí, ó Combina com a roupa Me lembrou muito o Kinawa Porque o Kinawa Ele gosta de usar assim Tipo bandana Aí, e combinou certinho com esse vestido Meio militar É isso É Eu tava pensando Que eu vi uma frase hoje É Você não precisa guerrear Eu quero deixar uma mensagem no final Deus guerreia por você E coloquei Depois do banho Eu vi o que que combinaria com esse aqui E me veio esse vestido E me lembrou guerra E eu pensei Não, guerra não E me lembrei dessa frase que eu vi hoje Deus guerreia por você E daí pensei Não, filha Deixa eu desligar aqui Aí pensei Poxa, mas Diz que Deus guerreia por nós Isso quer dizer que alguém vai perder Se eu vou ganhar Quer dizer que meu inimigo vai perder E E eu falei Deus, se fosse por mim Eu tiraria todas as guerras Sabe Do Velho Testamento Eu quero Eu ganhar E o meu inimigo ganhar também E Deus me falou Minha filha Nessa guerra Nessa guerra Nessa guerra que você trava Que eu estou travando por você Por você que aí está assistindo A guerra que Jesus trava por nós Você pode não gostar Mas é a verdade É pro seu inimigo ganhar É pra ele ganhar É pra ele ganhar Daí você fala Mas eu estou orando Mas eu estou jejuando Mas eu Como assim? É pro meu inimigo ganhar? É Quando Jesus estava lá na cruz Havia dois inimigos ao lado dele Um de cada lado E um inimigo ganhou E Jesus se agradou muito Ele disse Hoje mesmo Eu te digo Você estará comigo no céu Porque essa é a batalha Que o seu inimigo ganhe Sabe? Isso não significa Que você vai perder Não Deus é justo Deus é perfeito Deus sabe Sabe de tudo que você precisa É de toda situação Deus é justo Mas Deus Ele quer misericórdia Ele quer salvar Então sim Pode ser que nem todos Os seus inimigos ganhem Porque é a escolha Mas aquele que quiser Ele será salvo Ele vai ganhar também Entende? Porque o teu inimigo Ele é filho de Deus Ele é muito amado Ele foi progredado por Deus Toda a história dele Sabe? Faz um sentido Sabe? Por alguma razão Por uma missão Por um propósito Mesmo que ele não tenha encontrado ainda Mas Deus faz de tudo Deus tem feito Ele fará Toda a força Para que os seus inimigos Ganhem também Não só você Essa é a minha mensagem de hoje Amém? Deus abençoe você É isso Ser cristão é isso Sabe? Sempre Pensar que Todos Temos que vencer Quanto mais 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 Da esquerda Da direita Se puderem ser os dois Muitas vezes não vai ser Só metade Mas cabe o livre-arbítrio Também, né? Tchau, gente Se inscrevam no canal Vou pro vídeo Façam aí também Sabe? Outro dia eu posso Mostrar da blusa Pra vocês Hoje eu mostrei do retalho Tchau Ah, Folinha A minha tá dando tchau Tchau Se inscrevam no canal Tchau Beijo, Folinha Olha Que linda